O PANDURU O PANDURU A ganhar o ressalto A Kézior e depois a colocar Cá está já a parte final Cabeça bem levantada A ver qual o jogador que estava em melhores condições Donizete limitou-se a empurrar Para dentro da baliza Mais uma vez a repetição 1-0 para o Benfica Quando estamos com 24 minutos na primeira parte O lance De PANDURU Lança ali algo discutível Mas o árbitro a deixar seguir Sim, eu portanto Apreciou na altura Mas como já passou o tempo O Ramete parecia realmente ali um pequeno toque De qualquer forma há ineptidão por parte do defesa A defesa ali não tem que hesitar, tem que proteger a bola E a penalidade é para o defesa E é bem merecida Portanto um golo merecido por parte do Benfica Mérito muito grande para o PANDURU Mas também para o Donizete não fica à espera da bola Donizete de novo na grande área João Pinto 2-0 Excelente o cruzamento de Donizete João Pinto ali a aparecer Para fazer o segundo gol do Benfica E agora o Benfica a aproveitar da melhor forma As movimentações dos seus jogadores E uma autêntica desorientação da defensiva do Rutschorzov Nesta fase 25 minutos 2-0 Benfica no minuto a conseguir uma vantagem Já importante para esta partida Aqui está o centro de Donizete E João Pinto ali a colocar No fundo das redes de leque É o 2-0 Para o Benfica Estes polacos realmente são uma equipa Como já tínhamos dito Uma equipa perfeitamente à vontade À Mercedes do Benfica Aqui está a repetição Muito bem o Donizete A medir o cruzamento E o João Pinto em movimento A não dar qualquer hipótese à guarda-ruta Assim que... Para ser agora Jamir a tentar o remate direto Ele aqui apontado como um grande especialista Neste tipo de faltas Também lá está Dimas Com o seu pé esquerdo É Jamir E o golo Espetáculo Jamir a fazer a bola E o Jamir faz dois mortais Uma trajetória sensacional E a colocar a bola pela terceira vez No fundo Da baliza do Rudz Chorzov Qualquer coisa correu mal naquela barreira Dos polacos Ainda bem E o Jamir faz o seu primeiro golo Penso que em Portugal Está Ali a passar pelo meio E depois o guarda-ruta Sem qualquer hipótese Um leque que nada podia fazer A bola entrar mesmo Mesmo junto ao posto E é o 3 a 0 Para o Benfica Jamir 32 minutos Benfica já com uma vantagem Bem confortável Em termos de eliminatória Alguns jogadores polacos diziam Que grave seria perder Por 3 ou 4 Nesta altura já com 3 Contestamos com um pouco mais de meia hora A situação de facto A naturalidade Ou seja O Papa é placo E creio que quer mesmo dizer Aquilo que Que dá a entender Que é mesmo A tradução para português É mesmo católico Valto E o golo Grande golo O quarto golo do Benfica Valto ali Com o remato À entrada da área A fazer O golo do Benfica Mais uma vez Leque Nem sequer esboçou a defesa O Benfica A dilatar O marcador E Valto A coroar também A sua exibição Muito positiva Com este golo Aqui está O leque Deveria estar Tapado Ali por Que é senhor Não tem hipótese Nem sequer esboçou a defesa A bola também Muito puxada Ao posto De facto Um bom golo De Valdo A colocar o Benfica A vencer por 4-0 Aos 24 minutos Nesta segunda parte Curiosamente Também comensível Aos 24 da primeira Que o Benfica Marcou Pela primeira vez Para deslocar Dona Iseto E mais Para o flanco direito Valdo vai Para a zona central É o Tchorzov Agora no ataque Centro Ali perigoso E o golo O golo De Ghezior Hélder ainda Tocou na bola Mas depois Ghezior A cabecear Ali Mesmo em frente Também só perdome Este também A tocar Mas a bola A entrar Para a festa Dos 10 adeptos Do Russo De Ghezior Que estão aqui Nas bancadas Do Estádio 4-1 Estamos com 27 minutos Quando revemos Lance Completamente à vontade Ali O Ghezior No segundo posto A não perdoar Parece-me de ser agora Valdo Isto é uma luta Entre o jogador Que marca E o guardanete Repara na colocação Do guardanete O guardanete Tenta cobrir O ângulo descoberto Mas está Mais ou menos A meia da baliza Calculando Que o Valdo Vai colocar a bola Ali E o bola Vai tacular A execução De Valdo A fazer o quinto gol Do Benfica Sem a mínima Em corte A bola Pato de Navarra Depois entra na baliza De facto Superba A execução Do número 10 do Benfica E não se pode dizer Que o guardanete Tivesse mal Portado O guardanete Praticamente Adivinhou Mas a execução É fantástica É estupenda E Herman Albrecht Achou por bem Que esta partida Merecia ter uma conclusão Boa E depois do gol de Valdo Dá o jogo Por concluir Alexandre Albuquerque Vamos aqui já fazer O primeiro comentário Paulo Autuori 5-1 Está deixando de ver Facilidade de espaço Vamos ver Vamos ver Paulo Autuori Fugir também A pedir antes de fazer Refutagem aqui em baixo Não nos deixaram falar Com o treinador Esperamos agora Que venha algum jogador Para que ao menos Possamos estar lá Com alguém ligado ao Benfica